Hoje, quarta-feira, dia 27 de setembro, é um dia com agenda bastante movimentada em Brasília. Um dos temas que tramita há duas décadas no Congresso e pode avançar no Legislativo vai ser discutido lá, é a Lei dos Pesticidas. Quem tem todas essas informações é a repórter Mônica Vieira, que já está ao vivo aqui comigo no nosso telão em frente ao Congresso Nacional. Mônica, muito bom dia, seja bem-vinda ao Agro Manhã. Quais as informações, então, que você traz para a gente em relação a essa agenda movimentada aqui de Brasília? Oi, Felipe, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Realmente, uma agenda bem cheia, mas com assuntos, são pontuais, né? Aqueles que a gente já está aguardando, que é a questão do marco temporal, crédito de carbono, né? O comércio do carbono aqui e também a questão do uso de peticidas. Então, esses três são os mais fortes hoje para serem analisados aqui na casa. Vamos começar a falar desse, que era para ter sido votado pela CCJ em novembro do ano passado, esse que você comentou agora a respeito do PL, que deve alterar e deve aí ditar regras para o uso de peticidas. Isso porque no campo a praga acaba com a lavoura inteira, mas existe um limite. Até quando o produtor rural pode usar? Até quanto? Qual a quantidade, né? Então, tudo isso vai regulamentar para que o produtor não perca ali aquela lavoura dele, mas também não faça mal à saúde de quem vai consumir esses alimentos. Então, essa discussão da pauta agora da Comissão de Meio Ambiente vai estar aqui no Senado mais tarde e também deve ir para a CCJ para ser analisado. Agora, falando também sobre a questão da votação que cria o mercado de carbono, a proposta é a seguinte, aquelas empresas que poluíram, né, que ajudaram para causar o efeito estufa, elas vão receber incentivos para poder despoluir. Aquelas que não conseguirem, elas vão poder comprar créditos daquelas que vão conseguir gerar esses créditos. Então, é uma pauta ainda muito delicada, a gente vai estar acompanhando logo mais às 10 da manhã sobre o que vai acontecer em relação a essa pauta também do crédito de carbono. E a questão do marco temporal também que delimita a terra para os indígenas, né, que tinha aquela tese de que eles poderiam sim utilizar a terra a partir da promulgação da Constituição de 1988, aquelas terras que haviam sido demarcadas até a promulgação da Constituição, aquela tese caiu no Senado na semana passada, perdão, no STF na semana passada, e aí agora, por nove votos a dois, agora ela volta aqui para a Câmara para ser votada, para saber como que vai ficar essa questão. Inclusive, a Samanta acabou de falar para a gente aí que existem três, os ministros, eles citaram três formas de que esses indígenas e também as pessoas que hoje atualmente estão nas terras possam receber o valor daquela propriedade, da benfeitoria feita ali, mas isso ainda não está definido. Vai ser definido após a votação hoje também aqui no Senado e depois deve voltar para o STF. Então, são pautas importantes para o Brasil na questão aí do agronegócio, na questão também, essa específica também, Felipe, da questão do marco, do marco, não, perdão, do crédito de carbono, é importante também para o presidente Lula, uma vez que ele vai assumir a partir do ano que vem o G20, aquele principal grupo que tem também aí como sustentabilidade a bandeira de levar um combustível mais verde para o mundo, para o Brasil, despoluir. Então, é uma bandeira importante para o Brasil, é uma bandeira importante para esse governo que quer levar o ano que vem como referência para os outros países. Então, a gente segue acompanhando e eu volto a qualquer momento, se tiver atualizações aí para vocês. Combinado, Mônica. Então, daqui a pouco você volta, se precisar, e ao longo da programação traz a reportagem completa em relação a essa agenda bastante movimentada aqui em Brasília. Muito obrigado pela participação, viu? Bom dia de trabalho.